E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Pior paralisia do sono. Quem aí já teve paralisia do sono? Oi, Ana, meu nome é fulano, mas você vai me chamar de fulano e eu amo isso. O relato aconteceu comigo. Não tem nomes, então pode ler tranquila e se precisar citar algo, já vai estar trocado. Eu sou evangélico, guarde essa informação. E tenho muitas experiências sobrenaturais, principalmente em sonhos. Um dia, eu estava dormindo muito bem e estava tudo bem. Até que, num certo momento, eu senti uma pressão muito forte na minha garganta e acordei. Quando abri os olhos, eu vi uma mulher, toda suja, bem feia, sabe? Com cabelos escuros e descabelada. Ela estava me enforcando e rindo da minha cara. Eu, em pensamento, já que não conseguia falar, comecei a orar muito. E eu escutei a voz de Jesus. E eu sei discernir a voz dele. Falando em meu ouvido, para que falasse o nome dele. Eu tentei e não conseguia falar. Saía, mas era bem fraco, pois eu estava sendo sufocado. Essa mulher ria muito de mim. Bem debochada. E mandava eu chamar por ele, por Jesus. Ela ria debochadamente, mandando que eu chamasse por Jesus mais alto. Tipo, chama mais alto e ria. Eu tentava até que uma hora eu conseguia gritar. Jesus! E aquela mulher desapareceu. Não posso dizer que eu acordei, pois eu já estava acordado. Não foi um sonho. Aquilo aconteceu mesmo. Ana, esse foi o meu relato. Eu agradeço por ter lido. Peço desculpa se ficou algo confuso. Mas eu não gosto muito de lembrar do assunto. Um abraço a todos. Amo o canal. Assisto sempre que posso. Um beijo para você. Muito obrigada. Ai, que sensação horrível, né? Esse negócio da paralisia. Ainda mais quando você sente alguém em cima ou sufocando e tal. Ataque espiritual Olá, Ana e assombrados. Todos os nomes já estão trocados. Ana, eu venho contar a história macabra que aconteceu com a minha mãe no dia 15 de maio de 2022. Vale ressaltar, Ana, que a minha mãe é sensível ao mundo espiritual desde criança. Minha mãe comprou uma casa de veraneio na ilha. E, vezes em quando, vai para lá com o meu padrasto para descansar. Em uma dessas idas, duas amigas dela foram passar uma tarde com ela e com o meu padrasto. Sendo que uma dessas amigas levou sua filha, a Catarina, que minha mãe ainda não conhecia. Ao ver a moça, minha mãe não gostou dela logo de cara. Mas, claro, a tratou muito bem, pois era filha de uma grande amiga sua. As três começaram a conversar e, entre a conversa ali, surgiu um assunto muito estranho. A mãe da Catarina, amiga da minha mãe, disse que há dois meses atrás, Catarina havia ganhado um gato. E esse gato, um belo dia, a atacou. A ponto de Catarina ter que parar no pronto-socorro para ser medicada. Minha mãe, ao ouvir tal conversa, disse Olha, minha filha, para um gato reagir dessa forma e te atacar, você deveria estar acompanhada com alguma coisa do seu lado. A moça riu, desconcertada, né? E a conversa teve fim. A tardezinha, decidiram que iam ficar por lá e iriam embora no outro dia. Minha mãe disse que tudo bem, mas logo após alguns minutos, desistiram e as três foram embora. Ao chegar a noite, na hora de dormir, minha mãe não conseguia dormir de jeito nenhum. Se sentia angustiada e com um peso terrível sobre o corpo. Estava passando muito mal, aflita, mas não sabia o que de fato era. Passado alguns minutos nessa situação terrível e angustiante, minha mãe deitou sobre a cama e logo após se deitar, viu sobre o seu quarto uma sombra negra que tomou conta de toda a área do quarto e veio para cima dela, Ana. A atacando na perna e a puxando. Minha mãe soltou um grito de pavor, mas meu padrasto ao seu lado, na cama, não acordou. Ele não ouvia. E minha mãe praticamente lutava com aquela sombra negra que a puxava quando ela, num ímpeto, chamou pelo nome de Deus e viu aquela sombra se dissipar pelo quarto até sumir. A minha mãe, ao me contar essa história, disse que acha que quando ela falou para aquela moça que tinha algo a acompanhando, essa entidade ou demônio ficou enfurecido e ficou ali para atacar ela à noite com raiva. Minha mãe, ao acordar, Ana, no outro dia, estava com uma infecção urinária braba, chegava com sangue, inclusive, e o corpo parecia que tinha tomado uma surra de pau, se sentindo cansada e toda dolorida. Ela associa todos esses sintomas ao ocorrido e diz que tem certeza que ela sofreu um ataque espiritual. E você, Ana e assombrados, acham que foi o quê? O que teria atacado a minha mãe? Obrigada por contar o relato. Ai, deve ser isso mesmo. Primeiro que ela já, sabe aquela coisa assim que você olhou para a pessoa e você falou que ela é sensível e tal? Ela já sentiu alguma coisa com a moça ali também, né? E aí contou que o gato atacou, ela falou que pode ser alguma coisa acompanhando. Pode, muito bem, sei que veio, inclusive, acompanhando a moça e falou Ah, você me percebeu aqui? Sei lá. Mas, gente, puxar pela perna uma sombra escura, imagina, credo. E depois, do nada, acordar com uma infecção braba assim e com um corpo dolorido? Ah, eu acredito. Cadê? Deixa eu dar mais um... Minha outra mãe me protege. A moça que nos conta esse relato diz que há alguns anos atrás em uma casa onde ela morou ela dormia ao lado da mãe dela a mãe dela dormia na cama e ela num colchão ao lado e a mãe dela tinha mania de dormir e colocar a mão para fora da cama e ela tinha mania de acordar o tempo todo durante a madrugada para mudar de posição Certa noite, então, numa dessas acordadas que ela dava durante a madrugada ela se virou ali no colchão dela quando viu a mãe dela em pé aos pés do colchão dela e ela usava uma saia longa até os pés, branca só que engraçado que ela disse que ela nem se tocou em olhar para o lado da cama para ver se a mãe dela mesmo estava ali dormindo ou não ela ficou olhando só para a figura da mãe dela em pé, parada observando ela ali, só que a mãe dela ali tinha os olhos meio cinzas e ela ficou sem entender nada porque é que a mãe estava em pé numa hora daquela de madrugada ali, parada olhando para ela o que era bem perturbador Foi então que a mãe dela se deitou aos pés dela no colchão e pediu para ela segurar a mão dela e ela ainda meio confusa, sem perceber direito as coisas e acreditando que era a mãe dela ali mesmo ela segurou a mão dessa mulher ou da mãe dela cochilou um pouco ali segurando a mão e quando acordou de novo se deparou com a mãe dela né aquela mulher sei lá olhando para ela de novo ali, tipo observando dormir foi quando ela percebeu a mão da mãe dela pendurada ali de cima da cama opa, daí ela pensou se não é a minha mãe que está aqui, eu estou segurando a mão de quem? e quando ela olhou para a mão dela, para aquela mão que ela estava segurando era só um braço ali, era como se fosse um braço decepado de alguém era um braço morto, arrancado, ela disse que deu um grito na hora uma outra vez, no tempo em que a mãe dela ainda namorava o padrasto dela a mãe tinha saído para visitar o padrasto então ela ficou sozinha em casa a moça que nos conta o relato ficou sozinha em casa foi quando ela escutou em um certo momento a mãe dela chegando em casa e a mãe foi conversando com ela normalmente como ela sempre fazia chamando inclusive pelos apelidos carinhosos que ela chamava a filha e pediu para ela abrir a porta e disse que a bestona foi lá destrancar a porta só que não dava para ver nada através da porta ela não via nada do lado de fora, ela só estava escutando a mãe dela conversando com ela foi quando a mãe foi até o varal e aí ela mexeu no varal e disse que já voltava e saiu e aí depois de um tempinho a moça que nos conta esse relato quis ir atrás dela porque pensou, vai que ela vai na padaria né, eu posso pegar alguma coisa lá para mim também e foi atrás da mãe só que chegou lá fora, no quintal, nada, não viu ninguém a mãe não estava lá ela foi até a rua, olhou, olhou, não tinha ninguém ela resolveu ligar para a mãe dela e quando a mãe dela atendeu e disse onde estava ela conta que entrou em choque ela chorava de desespero porque ela perguntou para a mãe no telefone onde é que ela foi né, que ela não voltava mais e a mãe dela disse que ela estava na casa do namorado dela que ela em nenhum momento tinha voltado para casa ela conta que a mãe até riu dela e teve que mandar fotos da estação para provar que ela não estava em casa, que ela estava lá em outro lugar e aí a moça que nos conta esse relato trancou a porta tudo e ficou quietinha trancada lá dentro até a mãe dela chegar e ainda assim a hora que a mãe dela chegou ela foi perguntar é você mesmo? pois ela disse que várias vezes ela ouviu a mãe dela chamando por ela mas quando ia conferir não era ninguém alguns anos depois ela se mudou dessa casa mas ela disse que sempre teve muita curiosidade para saber quem é essa outra mãe dela porque que ela vem para cá, o que ela quer certa vez ela disse que estava num sono tão pesado, mas tão pesado e essa outra, essa mulher misteriosa foi até ela para conversar com ela mas disse que essa mulher chamava por ela e chamava e ela não conseguia abrir os olhos, ela não conseguia acordar ela estava num sono assim tão ferrado que ela não conseguiu acordar que raiva ela disse e ela confessa que as vezes vê o vulto de uma saia branca passando e ela acha que é essa mulher misteriosa ela conta também que na última vez que ela teve uma paralisia do sono já era quase de manhã foi quando ela viu o espírito de um homem ela pode ver claramente, ela viu todas as feições inclusive que ele estava de calça, usava uma blusa xadrez e tinha os cabelos castanho encaracolados e esse homem ficava olhando ela dormir e diz que parece que era ele que causava paralisia nela e aí passou um tempo ela ali paralisada tentando se mexer tentando gritar por socorro com aquele homem parado olhando para ela quando aquela mulher surgiu novamente com a aparência da mãe dela como todas as vezes só que dessa vez essa mulher veio de dentro da parede ela surgiu de dentro da parede então essa outra mãe mandou o cara embora e ela virou para a moça que nos conta esse relato e disse que ele já tinha ido embora e que ele não era um espírito bom mas que ela a protegeria porque ela a amava e ela diz que o que dá raiva nela é que nessas horas parece que a lógica dela dorme, some porque nesse momento ela pediu para aquela mulher para ficar com ela segurando a mão dela enquanto ela dormia e a mulher falou claro que fico, eu sou a sua mãe e aí ela caiu no sono mas ela diz aqui que jamais a mãe dela ia sair da parede para fazer alguma coisa, para protegê-la, enfim não era a mãe dela, mas parece que ela entrava numa espécie de transe ou ela aceitava aquela aparição de alguma forma enfim, ela diz que não sabe porque que essa aparição fica dizendo que é a mãe dela diz que a mãe dela até zoa com ela que ela confunde a mãe com qualquer espírito como assim? mas ela diz que não, não confunde com qualquer espírito porque aquela mulher é igualzinha a mãe dela e ela queria saber quem é essa mulher o que ela quer porque todo esse carinho e preocupação com ela talvez um espírito de outra vida que sente falta dela e que a ama talvez ela tome a forma da mãe dela para não assustá-la porque talvez ela não esteja preparada mas ela diz que essa mulher sempre demora a aparecer e fica se perguntando será que ela vai ver de novo? e aí, estão curtindo os relatos? então não esquece de deixar o seu like Cadê? Tirei? Tirei São Cristóvão está aqui vamos ver esse relato que também pedi desses dias aqui OVNI, luz verde no céu Olá, me chamo fulana tenho 35 anos e moro no mesmo bairro e na mesma cidade pertencente à região metropolitana de São Paulo desde 1993 a época do ocorrido eu tinha 13 anos não há nomes no relato, ok foi numa noite de verão em 1999 talvez em fevereiro daquele ano e como todo verão estava quente mesmo a noite era por volta da meia-noite quando havia desistido de tentar dormir com todo aquele calor e ainda com a única janela do quarto estando fechada estava ainda mais quente observação qualquer eletrodoméstico com a finalidade de climatizar ambientes como um ventilador ainda era meio que um luxo naquela época sentei em minha cama que ficava logo abaixo da janela e resolvi abri-la para tentar refrescar o ambiente deixa eu dizer assim ventilador até que a gente tinha ali uns ventiladorzinhos e tal o que era meio que luxo assim também eram circuladores de ar circulador é uma coisa ventilador tinha uns ventiladorzinhos ali mas um circulador de ar era a mesma coisa do ar-condicionado ai é um circulador ele era mais silencioso fazia um fuá fuá né então tinha um ventiladorzinho fazia também tal, 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 tal e os circuladores então era o circulador eu acho era meio luxo continuando aqui ó então sentei na minha cama que ficava logo abaixo da janela e resolvi abri-la para tentar refrescar o ambiente a noite estava clara e bonita circulava uma brisa leve o céu estava sem nuvens as muitas estrelas visíveis brilhando como raramente se pode ver hoje devido a poluição luminosa então me debrucei sobre o peitorio da janela para observar a noite estava quieto e tranquilo apenas o som de grilos ressoava pois na época o bairro e a cidade tinham poucos habitantes muito diferente de hoje e a maior parte de seu território era formado por morros cobertos por florestas de eucaliptos ou mata atlântica nativa e era exatamente essa visão que eu tinha à minha frente um enorme morro coberto por mata fechada encimado pelo céu estrelado em poucos segundos observando o céu naquele momento reparei à direita da janela ao sul uma estrela muito diferente das outras era maior que qualquer estrela não cintilava possuía uma tonalidade não muito clara de verde e logo notei que se movia lentamente para a esquerda a norte em uma linha reta acima do morro à frente o cume do morro o cume do morro em linha reta deve ficar a cerca de 500 metros da janela da minha casa e a luz passava por ali vagarosamente enquanto eu fiquei compenetrada observando aquela luz que de repente parou ficou imóvel no céu por uns 3 segundos para logo em seguida começar a subir rapidamente também em linha reta e desaparecer através da abóboda celeste sem uma única nuvem para encobri-la na hora como a maioria quando experimenta um primeiro contato com algo fora do normal eu pensei o que é aquilo? eu vi mesmo o que eu acho que eu vi? ou eu estou ficando doida? e saí correndo do quarto para o quintal abri a porta de entrada e procurei pelo céu tentando encontrar a luz verde que não estava em parte alguma permaneci ali por mais alguns minutos e nada estavam novamente apenas as estrelas no céu quando a curiosidade passou e enfim dei por mim sobre o ocorrido fiquei com muito medo pois eu sou da geração que cresceu assistindo as reportagens sensacionalistas nos canais de TV sobre o ET de Varginha e o trauma ainda era grande chupacabras né ao longo dos anos contei o ocorrido apenas para algumas pessoas que obviamente achavam que eu havia inventado ou me confundido na época vivenciei por diversas vezes o contato com o sobrenatural essa inclusive não foi a primeira experiência porém a única envolvendo ovnis essas outras experiências lhe enviarei futuramente obrigada fulana um beijo para você muito obrigada a gente vai começa a pensar em satélites né tudo mais mas para ele fazer isso e depois parar e subir rapidamente até sumir eu acho que satélite satélite ele pega uma linha reta sempre assim né aí vai 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 até sumir assim mas sempre naquele ritmozinho tal agora para ele parar e e uma luz esverdeada interessante nessa época a gente já tinha visto na tv sobre o ET de Varginha sobre o chupacabras sobre a acho que aquela autópsia do extraterrestre também não foi e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo em gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes vamos lá então para o relato de hoje que é quem planta colhe a lei do retorno e o ex-namorado maledito é uma moça que nos conta olá Ana tudo bem sou fã do canal e você já leu alguns relatos meus a propósito muito obrigada por ter lido se houver nomes de pessoas ou cidades estarão devidamente trocados muito obrigada a minha história começa em janeiro de 2012 eu era uma menina recém afastada da igreja evangélica aos 19 anos nunca havia namorado nem me relacionado com ninguém então diante desse fato podemos concluir mesmo com a idade eu ainda era ingênua em determinados assuntos e tinha facilidade em confiar nas pessoas até mesmo porque tive uma vida muito difícil com muitas perdas de pessoas essenciais na minha vida como os meus pais eu não tinha o costume de ir em eventos de anime até mesmo porque nem o costume de assistir anime eu tinha porém aquele ano ia acontecer um evento desses em outra cidade e eu tinha alguns amigos que iam no evento então fui convidada por eles aceitei ir afinal eu nunca saia para nada então achei que seria divertido um pouco antes desse convite para o evento um amigo meu que chamarei aqui de Beto disse que gostaria de me apresentar um amigo que trabalhava com ele mas estava tão bem na época que disse que eu não estava interessada em conhecer ninguém por aquele momento eu estava pensando em vestibular em faculdade etc enfim o que eu não sabia era que esse amigo que o Beto ia me apresentar também ia ao evento e eu não sabia fomos ao evento e lá eu o conheci sim o Maledito Maledito era um rapaz bem alto 21 anos morava no litoral norte do estado e tinha vindo para minha cidade para estudar trabalhar e conseguiu por conseguir oportunidades que não eram tão fáceis na cidade que ele morava ele não era nada bonito mas tinha a voz encantadoramente linda tanto que trabalhava como locutor em uma rádio local litorânea e muitas vezes gravava vinhetas e propagandas Cadê o papai? Pai! Cadê o papai? Pai! 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 Cadê a Pepe? A mamãe é quem? É? O papai! Olha lá o papai! Olha lá o papai! Achou o papai! O papai está embalando o produto! Bom, voltando aqui ó! Então, ele tinha voz muito linda, trabalhava como locutor em uma rádio local litorânea e muitas vezes gravava vinhetas e propagandas para carros de som, etc. Permaneci no relacionamento com ele apenas um ano e três meses, mas então começaram a namorar, é isso? Questionei Beto ao final do evento se o maledito era o amigo que ele gostaria de me apresentar e ele confirmou. Enfim, ficamos nesse dia do evento, trocamos telefone, nos adicionamos no Orkut e Facebook e cinco dias depois de nos conhecermos, aceitei seu pedido de namoro. Maldita hora! Maledito estudava numa faculdade na minha cidade e trabalhava numa cidade próxima. Morava no quarto que estava sobrando na casa da mãe de um amigo dele. Aparentemente muito responsável, educado, falava bem, trabalhava muito bem e tirava boas notas na faculdade. Foi meu primeiro homem, enfim. Maledito parecia ser um bom partido. Doce engano! Com o tempo as coisas foram mudando. Maledito trancou a faculdade porque dizia que não se identificava com o curso. Até aí tudo bem, nunca é tarde para você escolher o caminho que quer seguir, né? Mas ele começou a faltar no trabalho por preguiça. E depois comprava atestados ilegais para apresentar no trabalho, mesmo tendo sido promovido há pouco tempo. E aos poucos ele foi se mostrando, sabe? Mostrando quem era de verdade. Fazia piadinhas com o meu corpo, pois na época eu estava acima do peso e eu sempre perdoei. Ele começou a ficar seco comigo, mas achei que era paranoia minha. Maledito faltou ao trabalho por uma semana seguida sem dar satisfação e foi demitido por abandono de emprego, pois não conseguiu comprar atestado para apresentar dessa vez. Aí começou o verdadeiro inferno. Ana, ele virou um parasita. Ele não trabalhava, ele não estudava, ele não tinha dinheiro para nada, não se esforçava para nada e não ajudava nem a dona da casa em que ele morava. Por isso acabou sendo expulso de lá também. Eu trabalhava em shopping, ganhava pouco, mas eu era tão cega que eu fazia de tudo por ele. Eu dava roupa, eu dava calçado, eu dava comida, eu pagava um quarto de pensão para ele morar. Eu bancava tudo, tudo o que ele precisava. Às vezes eu deixava de ajudar em casa para ajudar ele. Morava apenas com a minha irmã mais velha, somos órfãs. Nossa vida nunca foi fácil, mas eu estava tão cega por ele, por conta da carência, sabe? Que eu não sabia medir o quanto isso era absurdo. Um dia eu fui demitida. Estava prestes a começar a faculdade e as coisas foram piorando. Meu seguro desemprego foi todo para ele, comprando comida, pagando pensão e me ferrando. Enquanto ele se acomodava cada vez mais. Ia procurar emprego, mas tudo era uma objeção. Eu aconselhava ele a trabalhar com qualquer coisa temporariamente até ele arranjar algo melhor. Mas ele ignorava o fato de que nas condições em que ele estava e sem ter onde cair morto, ele não podia simplesmente ficar escolhendo emprego. Enfim, chegou um dia em que meu seguro desemprego tinha acabado. Eu ainda estava desempregada e ele também. Mesmo eu fazendo de tudo por ele, ele estava cada vez mais distante. E certa vez sumiu por dois dias. Não me atendeu, não me respondeu e não estava em casa. Não me dava satisfações, não avisava nada, não me dava atenção. Era frio comigo, enquanto deixava eu bancando tudo. E eu trouxa fazia. Nessa altura, eu estava começando a frequentar o candomblé. E era uma praticante fiel. Já tinha sido alertada de que ele estava me enganando. Era óbvio, né? Só eu que não enxergava. Mas sempre achei que era bobagem. Quando eu não tinha mais como ajudá-lo, eu sentei com ele e conversamos. Eu disse que eu não tinha mais dinheiro. E que ele teria que voltar para a casa da mãe dele no litoral. Afinal, ela também era locutora na rádio local em que ele trabalhava. Então teria mais garantia de emprego lá. E íamos nos virando para se ver, né? Mesmo morando a cinco horas de distância. Cheguei a ir na cidade do litoral com ele para conhecer a minha sogra na época, que nunca concordou com o comodismo do filho. E sempre tentou me avisar que eu estava sendo feita de palhaça. A própria sogra. Nesse caso, ela não foi maledite, não. Ela foi boa. Pois bem. Ele chorou. Disse que não tinha ido embora por minha causa ainda. Mas que entendia minha condição e seria melhor para todo mundo. E assim ele foi embora. Apenas uma semana depois, ele terminou comigo por uma mensagem. Dizendo que nunca gostou de mim. Que nunca esteve satisfeito com o relacionamento. Que estava comigo porque sentia pena. Pois nem bonita ele me achava. Ainda se achou no direito de ficar ofendido. Quando afirmei que ele estava comigo por conta do meu dinheiro. E preferiu dispensar. Porque não ia mais ser bancado. Ah, faça-me o favor. Disse que não ia me pagar um centavo algum do que eu tinha feito. E mandou eu para todos os lugares que você imaginar. Agora, entra a parte sobrenatural. O meu ódio foi tão grande. Mas tão grande nessa hora. Mas tão grande. Que a única coisa que eu disse foi. Você vai se arrepender. Escreve o que eu estou te falando. Ou eu não me chamo fulana. Na mesma hora ele disse debochando. O que? Vai fazer macumba para mim? Eu não respondi. E decidi que eu ia fazer isso mesmo. Pois eu estava com ódio. Comprei os materiais para fazer um trabalho. Que afundaria ele. Mas no fundo do poço. Mas eu tenho uma intimidade muito grande com o meu Exu. O mesmo que me deu o gato no relato que você leu um dia. E coloquei diante dele essa situação. E ele muito sábio e protetor disse o seguinte. O Exu disse o seguinte. Minha filha. Tem certeza que você vai realizar esse trabalho? Se esse for o seu pedido a mim. Eu realizo. Mas tem duas condições que você precisa se lembrar. Antes de ter certeza. A primeira. É que você não precisa cutucar a fruta podre para ela cair. E a segunda. É que a lei do retorno. Vai vir em forma de preço. Pelo mal que você fará. Tudo volta. E eu como seu guardião. Farei justiça. Sem que você precise ferir por ódio. Fica a seu critério. Ignorar e fazer o trabalho. Vai dar certo. Porque eu estarei na frente. Mas uma grande parcela. Será sua. Deixe como está. Pois o melhor professor da vida. É o tempo. Caso insista em fazer o trabalho. Atenderei seu pedido. Mas não vou interferir na cobrança. Pão bom entendedor né. Bom. Resolvi seguir o conselho do meu amigo. E deixei como estava. Nunca mais nos falamos. Mas tinha contato com o melhor amigo dele. O qual é meu amigo até hoje. O Davi. Alguns anos depois. Conversando com o Davi. Começamos a falar sobre o maledito. E ele começou a me falar. Que depois disso. Ele começou a se relacionar com uma moça. Que fazia ele de gato e sapato. Engravidou a menina. Apenas com seis meses de namoro. Nasceu uma menininha. Os dois estavam desempregados. E passando várias dificuldades. Eu fiquei muito triste pela criança. Que não pediu para nascer nessa situação toda né. Mas desejei que essa criança tivesse feito ele evoluir de alguma forma. E desejei que ninguém jamais fizesse com a filha dele o que ele fez comigo. E para finalizar. Em 2018. O maledito. Do nada. Mandou um de seus amigos me entregar uma mensagem. E nela tinha. E nela. Ele dizia. Que eu tinha sido uma pessoa maravilhosa. Que ele perdeu. Por ter sido imbecil. Me pediu perdão. Por todas as coisas que ele me causou. Pois hoje. Hoje ele reconhecia. Que eu fui a melhor pessoa. Que ele conheceu na vida. E ele só me fez mal. Dizia. Que sabia que tinha uma dívida de alma comigo. E que se ele não pagasse nessa vida. Saberia que ia pagar na próxima. Ou até em outras. Por tudo o que fiz por ele. E ele nunca agradeceu. E nem valorizou. Eu preferi não responder. Mas desejei boa sorte. E que ele tenha evoluído como ser humano. Tudo que vai. Realmente volta. E meu Exu. Cumprindo sua palavra. E me ensinando a evoluir todos os dias. Sou e serei eternamente grata. Obrigada por ler meu relato. Eu juro que eu tentei resumir. Beijos de luz a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha só. Gostei muito de uma pedaço aqui. Gostei muito do que o Exu falou. Mas de um pedaço aqui. Que a gente pode ficar pensando. Que é o seguinte. Você não precisa cutucar a fruta podre para ela cair. Ela vai cair sozinha. Entenderam? Ainda bem. Ainda bem. Na hora do ódio. Na hora do. Se. Se. Se não tem ali um conselho. Um negócio. Calma. Ela ia fazer. Um trabalho contra ele. Tudo mais. Mas aí. Vem a cobrança. E o Exu falou. Você vai fazer o trabalho? Vai. Vai dar certo. Mas vai vir cobrança para você. Por conta desse trabalho. E aí. Eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu não vou poder te proteger. Das coisas que virão. Por consequência. Do trabalho que você fez. Para a coisa ruim. Na vida dele. Porque. No fundo. Fio. Quando você. Depois. Imagina. Se você não ia também. Desejar. Um malzinho ali. Para a pessoa. Sobre seres humanos. Mas. Estava tentando evoluir. Ela conseguiu. Quase foi. Mas não foi. O Exu deu uma. Vamos evoluir. Espiritualmente. Vamos lá. Pensar. E aí. No fim. Ele. De certa forma. Pagou. Porque. Assim como ele fez. Ela de gato e sapato. A mulher. Tá fazendo ele. Fez ele de gato e sapato. E no fundo. Ele se tocou. Se tocou. De que ele. É. Ele. Fez mal para ela. Foi mal agradecido. Que ela. Assim. Foi muito boa para ele. Tudo. Ele reconheceu. Tudo isso. E isso. Deve estar pesando muito. Pesou muito. Pesou muito dentro dele. Tanto que ele falou. Se eu não pagar nessa vida. Eu tenho certeza. Que eu vou ter essa dívida. Em outra vida. Ainda. É. Com ela né. Então. Ele reconheceu. Ele caiu em si. Né. Menomale. Porque. Gente. Assim. Não faz mal para os outros. Né. Não. Não. Não vem. Não vem querer fazer o mal para ela. Ele. Deve estar evoluindo. E. Ela não precisou. Fazer. Nenhum trabalho. Como o Exu disse. A vida vai. Tudo que vai. Volta. Não precisa ser. Pôr o dedo lá. O melhor. Ou como que é que ele disse. Também. Outra coisa muito legal aqui. Que o Exu falou. Ah. Ah. Cadê. Cadê. O melhor. Não sei o que lá. É o tempo. Perdi aqui. Não sei mais onde tá. Ah. Tá aqui. Tá aqui. Mas não achei ainda. Enfim. É. Aquilo lá mesmo. Que ele falou. Muito interessante. Vamos para o último relato da noite. Último. Que é curtinho também. Tá. Instinto de mãe é algo que não se explica. É. Esse aqui já é mais. Mais do lado de cá. Olá. Assisto o canal. Há pouco tempo. Mas já tô veciada. Bom. Isso aconteceu hoje. Na verdade. Anteontem. No dia 9 de maio de 2019. Mas eu achei interessante relatar. É breve o relato. Não terá nomes. O que eu disse. Eu durmo com o meu filho de 2 anos. Eu na cama. E ele no berço. Do lado da minha cama. Eu estava dormindo profundamente. Quando acordei do nada. E aí eu ouvi um barulho. Meio abafado. Tipo. Ana. Quando eu olhei pro berço do meu filho. Ele tava de barriga pra cima. Com os olhinhos arregalados. E vomitando muito. Ele já tava sufocando com o vômito. Dei um pulo da cama. Ele não teve reação de virar nada. Ele tava já se sufocando. Ana. Ainda bem que alguma coisa me acordou. Pois se demora mais um pouco. Eu não sei o que poderia ter acontecido com o meu pequeno. Agradeci muito a Deus. Pois eu acredito que ele fez. Ele me fez acordar. Pois eu estava dormindo pesado. E o meu pequeno passa bem. Graças a Deus. Beijos Ana. Sou fã do canal. Beijos na família. Salve para todos os assombrados. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então. Tem essas coisas né. Mãe. Tem dessas também. Talvez você. Porque depois que a gente é mãe filho. Esquece. O seu sono nunca mais será o mesmo. Mesmo depois que eles fiquem adultos. Eu acho que a gente ainda fica meio ligado né. Ai meu Deus. Será que tá tudo bem. Ai será que não sei o que lá. Acho que sim. E quando são pequenos. Ainda quem é mãe sabe. Como que o nosso sono fica leve. Às vezes o Matheus ele. Eu tô dormindo. Ele entra no quarto. Aí eu acordo. Ele fala. Gente mas você não dorme. Porque eu piso no quarto. Você abre o olho. Eu não sei. A gente fica assim. Sempre alerta. É tudo né. Talvez ela tenha até acordado. Inconscientemente com. Né. Ela não tenha lembrado o que ouviu. Mas talvez ela já tenha. Escutado o. Dele. E acordou por isso. Porque sono de mãe. A gente tipo a criança dá um. Do lado você. Ah. Só tossiu. Né. Quem nunca. Fica olhando pra ver se a criança tá respirando. Você acorda de madrugada e fala. Não. Tá vivo. Não é. Ai eu fazia. Até hoje. Às vezes eu. Até no Matheus. Às vezes eu paro o olho. Põe a mão na barriga. Ah. Tá respirando. Ai gente. Uma coisa. E aí. Mas mãe tem dessa. Eu lembro que uma vez. Comigo. É por isso que eu falo. Que a ligação. É diferente. É uma coisa. Forte. Eu tava. A P. Tava dormindo. No quartinho dela. Quando ela. Devia ter. Nem um ano. Tava no bercinho dela. Que ficava. No canto da parede. Encostado. E. Tava fechada. Lá. Dormindo. E eu ia pro meu quarto. Tava na cozinha. Tava. De repente. Vem um negócio. Assim. Vai olhar. Sabe. Não foi uma voz. Nada. É um sentimento. Que veio assim. Vai dar uma olhada nela. Por mais que ela tivesse quietinha. Dormindo. Tudo ok. No quarto. Ainda eu passei pela frente do quarto. E voltei. Tipo. Vou olhar. Porque assim. A Penélope. Ela dormia. E você tinha que rezar. Cinco ave maria. E dois pais nossos. Para não acordar. Porque se acordasse. Já era. Tinha que deitar de novo. Dar mamada de novo. Vá 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 vá. Ficar ali deitado. Para ela dormir de novo. Se ela acordasse. Não dormia de novo sozinha. Nem a pau. Então era difícil. Tinha que estar grudadinha ali. O tempo todo. Por isso. Às vezes. Eu preferia deixar ela dormir. O sono inteiro. Em cima de mim. Porque aí. Pelo menos. Dormia. Então. Eu tinha muito cuidado. Para entrar no quarto dela. E abrir a porta. Ainda meio. Pá. Abre meio assim. Para não acordar. Então. Eu não queria entrar. Por qualquer coisa. No quarto. E correr o risco de acordar. Quem é mãe. Sabe o que eu estou falando. Aí. Mãe de criança. Difícil de dormir. Mas eu falei. Vou olhar. E eu abri a porta. E no que eu abri a porta. Para olhar. Já. Pela visão periférica. Eu vi uma mancha. Na parede. Quase no teto. Ali. Do quarto. No que eu levantei. Uma aranha. Desse tamanho. Indo. Na direção. De onde estava. O berço dela. Estava no teto. Meio entre o teto. E a parede. Na verdade. Estava na parede. Meio entre o teto. E a parede. Indo. Na direção. Onde estava o berço dela. Uma baranha. Desse tamanho. Ai. Na hora. Eu falei. Catei ela do berço. Aí acordei mesmo. Catei ela do berço. Tirei ela do quarto. Mateus. De uma aranha lá. Não sei se a aranha. Fazer alguma coisa. Mas gente. Só de imaginar. Imagina a aranha entrando ali. Tem um mosquiteiro. Mas se ela entra por baixo. Dá perfeitamente para entrar. Ou sei lá. Andando. De repente. Ela acha a entrada. Ai. Meu Deus. Ai. Ai. Eu fiquei pensando. Olha. Parece que alguma coisa falou. Entra no quarto. Agora. Dá uma olhada. Porque também. Se eu não entrasse aquela hora. Ela podia ter se escondido. Embaixo do berço. Ai. Uma hora. Eu deixo o mosquiteiro aberto. Ela poderia entrar no berço. E ficar escondida embaixo do travesseiro. Ai. Vai saber. Ai. Credo. Então. Por isso que eu falo. Mãe. É o que ela falou. Às vezes você acorda. Mas esse negócio da criança dormindo de barriga para cima. A pediatra disse. Se não me engano. Tem um lance ai. Que diz que antigamente. Falava para deixar a criança dormindo de lado. Mas diz que é mais seguro deixar de costas mesmo. Deixar a criança de costas. Porque tem um lance do afogar. E não sei das quantas. Que é mais fácil afogar de lado. Não sei. Que é fisiologia. Sei lá. Do bebê. Mas se eu tiver errada. Me corrijam. Por favor. Mas se alguém ai. Souber realmente disso. Que é melhor deixar a criança. Hoje em dia. É recomendado que deixe realmente de barriga para cima. Não sei. Né. É meio. Porque a gente pensa. Nossa. Eu vomitar de barriga para cima. Não vai voltar. Eu não vou conseguir nem. Se eu vomitar de lado. Isso é para cá. Mas eu não sei. Porque cargas d'água. Tem esse negócio. Que é melhor deixar de barriga para cima. Mas vejam ai. Né. Não sei. Tô falando isso. Mas eu preciso ler melhor a respeito. Mas fio. De barriga para cima. Barriga para baixo. Barriga para o lado. A gente tá sempre alerta com os filhos. E é isso ai. Sempre escutem a intuição de vocês. Em relação. Principalmente em relação aos filhos. Tá. Mesmo que seja médico. Às vezes você leva no médico. O médico fala. Não. Tá tudo bem. Mas dentro de vocês. Tá. Procura outro médico. Vai. Leva em outro lugar. Né. Porque às vezes. O. Mãe sabe. Né. Vamos ler este daqui ó. Tudo certo. Deus ouviu a oração da minha mãe. Olá Ana e família assombrada. Meu nome é fulana. Mas pode me chamar de fulana. Eu tenho 35 anos. Sou casada. E tenho 3 filhos. Moro no interior de São Paulo. Mas o meu relato aconteceu. Quando eu tinha 7 anos. Na casa. Onde ainda moro. Com a minha família. Pois bem. Quando eu tinha 7 anos. Dizia minha mãe. Para mim. Que ela fez de tudo. Para eu largar a chupeta. Colocou pimenta. É. Eu fazia cara feia. Mas de noite. Eu pedia chupeta. Para dormir. Só dormia com a chupeta. E amassando meu travesseirinho. Mas. Continuando. Ela. Ela fez tudo que podia. Escondeu. Tentou a tática de. Você já é mocinha. E várias outras tentativas frustradas. Pois foi já desanimada de fazer. Hã? Pois. Foi já desanimada de fazer. É. Com que eu parasse com a chupeta. Que ela depois de muito tempo. Me contou. Que nas suas orações noturnas. Ela pedia para Deus. Fazer eu parar de chupar chupeta. Pois ela já não sabia mais. Como fazer isso. E disse. Entrego nas mãos dele. Parece uma coisa boba. Mas ele atendeu. Essa oração tão simples. Então. No dia seguinte. Só sei. Porque ela me contou depois. Eu só lembro. Que nesse dia. Eu estava no quarto. Assistindo. Todos os cães merecem o céu. Primeiro filme. Que eu chorei na minha vida. Já. Com sete anos de idade. Também. Foi isso daí. Bom. Um desenho que eu amava. E acabei adormecendo. E comecei a ter um sonho. Eu lembro até hoje. Que estava assim. Um chafariz. Eu estava em um chafariz. Sentada. Chupando minha chupeta. E olhando para a água do chafariz. Quando. Se aproximou um homem. Todo de branco. Acredito que era um anjo. E esticou a mão. E eu entendi. Que era para entregar a chupeta. E disse que. E ele disse que. Que era para entregar a chupeta. E acho que. Eu disse não. E disse que. Ah tá. Ele. Ele esticou a mão. Que era como se fosse para eu entregar a chupeta. E ele disse. Que. Eu não precisava mais. Da chupeta. E então. Eu acordei. Levantei. Fui até minha mãe. Dei a chupeta para ela. Ela ficou surpresa. E disse. Por que? Eu respondi. O anjo disse. Que eu não precisava mais. E aí. Eu voltei para o quarto. Ela não jogou a chupeta fora. Pois tinha receio. De eu pedir. Ainda. Durante a noite. Para dormir. Mas ela disse. Que desse dia em diante. Eu nunca mais pedi a chupeta. Parece algo bobo. Mas ela. Quando me contou. Depois de um bom tempo. Disse que agradeceu muito a Deus. E ficou muito feliz. Sei que não é muito sobrenatural. Mas acho muito interessante. Esse acontecimento. Só prova que Deus ouve. Até as mais bobas das orações. Esse foi o meu relato. Ana. Tenho mais. Um inclusive. Da avó paterna. Maledite. Que assim. O link. Me sobrar um tempinho. Eu lhes envio. Um beijo para você. Para sua linda família. Sou muito fã do canal. Assista os relatos. Sempre que estou cozinhando. E amo. Um beijo. Muito obrigada. Olha. Então. Veio ali. Sonhou de boa. Entregou a mãe. Falou. Eu aqui. Morrendo de tentar. E não consigo. Mas. Ufa. Veio a ajuda. Deixa eu ler isso aqui então. Salomé. É uma gata. Salomé. A gatinha. Salomé é um milagre. Pagando promessa. Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, tenho 26 anos e eu vim pagar uma promessa Adoro o canal, assisto você um tempão já O relato só tem o nome da gatinha Se não quiser falar, pode mudar Já tá falando Desculpe qualquer erro, tô empolgada pra escrever meu primeiro relato e esse computador tem o teclado em inglês É chato Alguns acentos podem faltar O relato é bem curtinho Eu sempre gostei do mundo esotérico, mesmo tendo crescido em berço evangélico Sempre gostei do sobrenatural, tanto que jogo tarô hoje em dia Acendo minhas velas, faço meus pedidos, mas nada de sobrenatural acontece comigo Especificamente, nada de sobrenatural acontece comigo especificamente Eu nunca vi nada, nem ouvi nada Mas sonho com algumas coisas Tipo um avião que caiu em São Paulo uma vez, eu sonhei uma semana antes Enfim, foco Esse relato é sobre a Salomé Uma gatinha Salomé não é minha, é de outra pessoa do meu círculo Ela foi atropelada e a coluna foi esmagada De uma forma que o certo a se fazer era sacrificá-la Pois ela não conseguia fazer xixi nem excretar sozinha A sua dona é uma senhora de uns 90 anos e teria que fazer massagem todos os dias Para ela excretar, ou seja, para ela fazer cocô Pois sozinha era impossível Meus pais são veterinários E a minha mãe disse que não havia o que fazer Pois a coluna tinha sido tão esmagada Que nem cirurgicamente teria solução Diante de tal situação, eu fiquei tão triste Ana, eu tenho três gatos e são meus bebês Meus filhos Você sabe como é, né Ana? A gente ama esses seres de uma forma que não tem como explicar Então, eu fui para casa, arrumei meu altar Eu sou meio bruxinha Arrumei uma vela marrom Pois a energia que essa cor leva se refere aos animais Eu vi em livros Acendi meu incenso do meu guia E fiz uma oração pedindo pela vida da Salomé Que estava fadada a viver de fralda com uma senhora de 90 anos cuidando O que é quase impossível Pois a senhora precisava de cuidados Ou então a gata precisaria ser sacrificada Isso não é vida para um ser tão inocente Então fiz minhas orações Coloquei a minha intenção e deixei Uma semana se passou E a Salomé estava em pé Apoiada nas patas Mas não fazia nenhum xixi E nem cocô Estava com uma sonda E quando usava areia A areia entrava na sonda Novamente eu voltei para casa Peguei a vela marrom Acendi o incenso E pedi pela vida da Salomé Pela sua cura completa Alguns dias se passaram Mas eu não sei dizer, viu? Sempre que penso nela Eu sorrio E há três dias atrás Salomé está subindo no telhado da casa Faz suas necessidades Normalmente Sua dona diz que está o capeta Como se nada tivesse acontecido Obrigada por ler esse relato Desculpa qualquer erro Eu revisei, mas sabe? Animação Talvez surjam mais relatos Pois estamos acordando espiritualmente E essas visões e coisas estão mais fortes O que precisamos fazer é amar mais Que legal, poxa Se tinha esmagado a coluna E... E estava a ponto de sacrificar E de repente ela já está de boa Normal É isso que tem que observar, né? Se está fazendo xixi e cocô Gente, mas depois não foi feito nenhum ultrassom Nada Um outro raio-x Bom, ela está bem, né? Voltou a fazer xixi e cocô Normal Está bem Está espuleta Que bom Vamos nessa Mais um relato aqui Que é O diabo calou o irmão do meu tio? Uma pergunta Deixa eu ver se tem música Olá Ana, Matheus e assombrados em geral Me chamo fulano Sou de Valinhos, interior de São Paulo Ana, esse não é o meu primeiro relato Mas vale dizer mais uma vez Que sou muito fã do canal Fico toda noite ansioso para as lives Além de assistir os relatos gravados E o almanac do Matheus Bom, vamos lá O relato que irei contar aconteceu com o irmão do meu tio Ele não é meu tio Ele é irmão do cunhado da minha mãe E isso é contado por toda a família Inclusive pelo meu tio Isso ocorreu, deve ter uns 40 anos já Infelizmente ele não sabe precisar Há quanto tempo isso aconteceu Ana, na época do acontecimento Os homens tinham aquela mania de ser machão E na família do meu tio Todos eles, até os dias de hoje Têm essa mania de querer ser machão Esse irmão do meu tio estava em um bar Aqui em Valinhos mesmo Bebendo, como sempre E por volta da meia noite Ele resolveu ir embora Naquela época a maioria das pessoas Não tinham carro E era comum eles caminharem Então ele iria embora a pé Aqui preciso explicar um trecho Do caminho antes de chegar na casa dele E sei que Eu sei Sei esse caminho Porque muitas vezes eu fiz Eu fiz o mesmo caminho com os meus pais Passávamos por baixo de um pontilhão Embaixo da linha do trem Subimos uma pequena estrada de terra Onde no topo havia uma casinha branca Com as paredes bem sujas E em seguida já era uma descida Do lado esquerdo da estrada Havia um lago bem grande E do lado direito Muitos eucaliptos E um barranco bem alto Ao fim desse pedaço A esquerda tinha um brejo E a direita Era um penhasco bem alto Somente depois as casas Eu particularmente nunca gostei Daquele caminho Pra mim era macabro Eu me sentia observado Ainda mais eu sendo médium Ana, o que falarei? Somente as pessoas Ficaram sabendo As pessoas ficaram sabendo Apenas muito tempo depois Do acontecido E vocês entenderão o porquê Enfim O irmão do meu tio Quando desceu a estrada Depois da casinha Disse que ouvia Alguém andando no mato Seguindo ao lado dele Sabe aquele som De pisar nas folhas secas? Assim era o som Ah, ali não havia iluminação Então imagina o breu Que era aquilo à noite Ele era muito machão Perguntou quem é que estava ali Mas não teve resposta nenhuma Ele parava Ele parava E os passos Paravam também Ele andava novamente E os passos acompanhavam Como ele era muito machão E costumava falar Muita besteira também Começou a xingar E dizer que o que quer Que estivesse ali Era pra se mostrar Que ele queria ver Se tinha coragem De enfrentá-lo Disse inclusive Que mesmo que fosse o diabo Que era pra se mostrar Porque ele não tinha medo E que ainda daria uma surra No diabo Pra não ficar assombrando ele Olha Ana Era tarde A caminhada até a casa dele Levava em torno De uns 50 minutos Meu tio Os outros irmãos E os pais Já estavam dormindo Quando ouviram Um barulho Muito forte na sala Acordaram assustados E correram ver o que era Na sala Caído no chão Estava o irmão Do meu tio E pasmem A porta da sala Havia sido arrancada Dos batentes E ele estava caído Sobre a porta Socorreram o irmão Do meu tio Que estava desmaiado E quando ele voltou Perguntaram o que aconteceu E inacreditavelmente Ele não tinha mais voz Ele não falava mais Ele não emitia som Meses mais tarde Ele recuperou a voz E contou Que ficava desafiando O que estava andando Com ele E que em um certo ponto Ainda um pouco distante De casa Algo saiu do mato Ele disse que foi muito rápido Somente viu Uma sombra negra E quando acordou Já estava em casa Com os irmãos O socorrendo Anaí fica a pergunta Teria sido o diabo A arremessar o irmão Do meu tio Para dentro de casa Pois Precisaria muita força Para tirar a porta Dos batentes Obrigado mais uma vez Por ler meu relato Tenho mais um Sobre essa mesma estradinha Acontecido com a minha avó Que me contava Quando ainda era viva Em breve enviarei Grande beijo Para vocês E muito axé Sucesso sempre Um beijo para você Muito obrigada Esse povo aí Fica desafiando Achando que pode Pode muito Deixa eu anotar Me conta Gostou do relato Então o que você acha De deixar um comentário Aqui embaixo Sempre com respeito Por favor Além do like É claro